de o fato de os cavalos se comunicarem entre si por meio da linguagem gestual, cientificamente conhecida como linguagem ecos. Todos os nossos movimentos, quaisquer que sejam, são percebidos e lidos pelos cavalos. Isso quer dizer que os nossos posicionamentos, os movimentos, a direção e a velocidade com que os realizamos constituem o modo pelo qual o cavalo nos interpreta. A linguagem ecos foi decodificada pelo cavaleiro e domador de cavalos norte-americano, Monte Roberts. Essa linguagem seria a maneira através da qual os cavalos comunicam-se entre si e também percebem o mundo ao seu redor. Ela é traduzida pelo comportamento gestual. Isso quer dizer o seguinte, conforme o posicionamento, os movimentos, a direção e velocidade desses movimentos, o cavalo faz uma leitura comportamental dos seres vivos à sua volta. Além disso, eles são capazes de perceber as intenções que esses posicionamentos e movimentos revelam. Na realidade, a linguagem ecos é bastante simples e fácil de ser assimilada, desde que conheçamos os hábitos e comportamentos da espécie equina e algumas particularidades específicas relacionadas a cada indivíduo, ou seja, cada cavalo tem personalidade própria e seus próprios modos comportamentais. Para conhecer os indivíduos, precisamos conviver com eles. Não há outra maneira. Como o professor Paulo realçou, essa linguagem, apesar de simples, tem subjetividades próprias do indivíduo que se apresenta. No entanto, em qualquer situação em que a comunicação seja necessária, é indispensável a clareza na transmissão das mensagens. No caso da doma, as mensagens serão emitidas pelo homem e recebidas pelo cavalo. Portanto, o aprendizado da linguagem ecos pode ser resumido como um comportamento gestual que seja compatível às leituras positivas do cavalo. Cabe ao domador ou treinador comportar-se de tal modo que o cavalo possa compreender suas intenções por meio desse gestual. O preparo do domador, no que se refere ao uso dos códigos de comunicação, é fator determinante para a compreensão do cavalo. Interagir, neste caso, significa entendimento recíproco. As perguntas que provavelmente faremos são Como aprender essa linguagem? A subjetividade não a torna difícil de ser aplicada. Uma das formas de aprendermos essa linguagem é através da convivência e observação detalhada dos nossos cavalos e da aquisição dos conhecimentos relacionados à etologia equina e à equitação. Para fazer com que o cavalo corresponda às nossas expectativas, precisamos aprender a nos comunicar com ele. Quando a comunicação é de boa qualidade, existem maiores chances de sermos bem-sucedidos. Por outro lado, se a comunicação é ruim, as chances são diminutas e os resultados poderão não ser satisfatórios. A equitação é uma linguagem de comunicação. Através dela, estímulos são transmitidos ao cavalo e ele será treinado para interpretar e corresponder a esses estímulos. O processo de iniciação do cavalo à equitação é vulgarmente conhecido como DOMA. A aprendizagem acontece por meio de um programa de condicionamentos. O professor Paulo nos falará mais sobre essa linguagem. A equitação é uma linguagem resultante da interação neuromotora entre o homem e a sua montaria. Quando há correspondência entre ambos, quanto às intenções e solicitações feitas, a comunicação é estabelecida. A DOMA ou iniciação do cavalo chucro para a equitação nada mais é do que a tentativa de estabelecimento dessa linguagem de comunicação. Portanto, o melhor modo de nos prepararmos para o exercício da DOMA é adquirir domínio da equitação e dos preceitos que regem o comportamento equino. Considerando a equitação como uma linguagem de comunicação e a DOMA como processo de aprendizagem dessa linguagem pelo cavalo, e que é evidente a necessidade de domador ter o domínio da equitação para poder transmiti-la ao cavalo chucro. É curioso o fato de boa parte dos DOMA não se dedicarem ao aperfeiçoamento da equitação. Como seria possível transmitir os códigos da equitação ao cavalo, sem termos pleno domínio sobre eles? Tem argumentado sobre a importância de uma boa formação do equitador para aqueles que possuam aptidões didáticas possam atuar como DOMADORES. Em outras palavras, eu diria que primeiro precisamos ser bons equitadores para depois pretender...